A etapa municipal do programa reuniu competidores de 33 escolas da rede municipal e 10 escolas da rede estadual de ensino. A solenidade de abertura foi na escola José Narciso e contou com a presença de várias autoridades. Esse é mais um compromisso que a Seduc tem com a educação. Então a gente perpassa a sala de aula e investe no esporte, uma oportunidade que a gente tem de mostrar os talentos escolares na parte do esporte, de mostrar o incentivo ao esporte, à competição, a saber aproveitar aquilo que o esporte nos ensina, que é o trabalho em equipe, que é a motivação, que é a integração. Nesse momento, integrando aqui nesse evento a zona rural, a zona urbana e os colégios também da rede estadual. Então é isso que prega o esporte, é isso que a gente investe, é esse o nosso compromisso. As modalidades vôleibol masculino e feminino ficaram sob a coordenação do professor Augusto Ferro, que tem vasta experiência em esportes de quadra. Então isso é um processo que está acontecendo, com todo o apoio do nosso prefeito municipal, o Edival Andrade, com o nosso secretário Rodrigo Rodrigues, para que a gente possa incentivar cada vez mais o nosso trabalho do professor de educação, fiz esses alunos, para que eles possam sim se tornar, quem sabe, um atleta de ponta, um atleta de alto rendimento. Já a coordenação atlética ficou a cargo do professor Francisco Moreira, com as modalidades salto em distância, arremesso de peso, corrida de velocidade e corrida de longa distância, todas nas categorias masculino e feminino. Esse ano o programa está exigindo que a gente trabalhe a modalidade de vôleibol e o atletismo. Então eu estou coordenando a frente do atletismo esse ano e o professor Augusto Ferro está na frente do vôleibol. E a gente espera lograr êxito e levar justamente esses campeões aqui dessa fase municipal para estarem participando dos Jogos Escolares Piauiense e quem sabe também chegar à etapa nacional. Alguns alunos já conseguiram se destacar no atletismo e representaram a cidade na etapa estadual do Atleta na Escola. Me senti muito emocionada. É importante participar desse evento do Atleta na Escola? É, é muito legal. Você é velocista, né? Nos mil metros ninguém ganha de você. Sim. Está disposta a ganhar esse ano de novo? Estou. Eu fui com muita confiança, muita responsabilidade. Peguei lá e eu rezei, assim, eu vou ganhar, eu quero ver minha escola em primeiro lugar e todos os meus professores. E esse ano você quer ganhar de novo para representar de novo? De novo, quero representar em Teresina de novo. Todos os anos. Até o resto da minha vida. Tchau. Tchau. Vamos lá.